e aí galera como vocês estão eu tava com saudade de vocês hoje vou falar muito hoje vou falar sobre cultura gente a cultura do meu país que é um pouco parecido com a cultura da áfrica como os pais da áfrica na verdade e vamos comparar isso com o brasil jeito mas antes disso você já sabe né deixar o like e também se inscreve no canal isso vai me ajudar muito a crescer vai me ajudar o canal se você já está inscrito no canal pede para sua mãe seu seu tio sua tia seu pai não sei não seu amigo para se inscrever no canal aí ó esse gringo aqui é foda mano gente cada país tem uma cultura a cultura do brasil é diferente do haiti do haiti é diferente dos estados unidos dos estados unidos diferente do japão do japão é diferente da china enfim hoje vamos falar sobre quatro coisas que eu achei assurdo na verdade que diferencia muito meu país e do brasil acreditar cara mas pode causar até morte cara sem perder tempo então vamos lá número um jeito número um é pode cabelo você não pensaria nisso não mas o jeito que você corta seu cabelo lá no meu país fala muito de você tipo um degradê por exemplo eu fui fazer degradê legalmente aqui no brasil porque eu ou fiz uma vez degradê no meu país eu passei três dias escondido da minha mãe porque minha mãe contou para todo mundo agora sou vendedor de droga eu tava vendendo droga gente porque eu fiz isso degradê na minha cabeça velho vem pior que aqui no brasil qualquer criança faz degradê não sei o que faz de ti 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 na cabeça velho vai lá fazer lá tipo minha mãe expulsa da de casa lá direto mano não não é nem assim não eu quando eu era criança minha mãe é raspava tudo hum hum raspava todo mano não tem esse negócio de degrado outro tipo de cabelo gente outro tipo de cabelo que é o povo tipo que o povo tem preconceito ou dread não dread dread não sei como é que eu falo esse negócio aí em português dread ah meu deus do céu igual bobimale né igual bobimale igual bobimale se você deixar seu cabelo assim o povo pode achar que você fuma é que você fuma maconha manê bobimale so que você fuma gente se você faz isso imagina você tá na rua duas horas da manhã e que encontra com polícia mano com dread na cabeça isso aqui vai dar pt filha vai dar pt já que aqui aqui no brasil é um pouco diferente na verdade é diferente você faz o que quiser na sua cabeça seu cabelo seu cabelo é seu número dois cara número dois se você não vai acreditar nisso porque se eu fosse brasileiro também eu não acreditaria nisso filha ó tatuagem cara tatuagem maninho tatuagem se você faz tatuagem no meu país o povo acha que você acha que foi preso você 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 é bandido você é tudo que não presta filhão imagina eu fazendo tatuagem hoje por exemplo aqui no brasil eu não faço tatuagem porque eu não quero entendeu mas antigamente na casa da minha mãe eu fazia tatuagem e olha aqui no brasil qualquer um faz tatuagem né filha quando eu cheguei no brasil aí eu vi todo mundo com tatuagem na verdade quase todo mundo com tatuagem falei oxi esse país só tem bandido cara velho hoje eu não faço tatuagem só porque eu não quero na verdade eu não quero fazer tatuagem na verdade ainda não porque já tô pensando número 3 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 tô um pouco perdido aqui agora vamos falar sobre vamos falar nesse relacionamento menino e menina vamos lá eu sei que você gosta né malandro vamos lá é essa parte que dá mais dor de cabeça eu já não concordo eu não gosto não eu gosto mais do brasil nessa parte aí é o que no meu país não existe esse negócio de ficar ou você namorar ou você casar se você quer fazer ou aquela menina assustou né e pra namorar aquela menina você tem que paquerar cara e paquerar você vai passar dois meses pra frente paquerando uma menina filhão é assim eu já conheci um cara que passou mais de um ano paquerando uma menina doido um ano eu vou te falar eu já passei seis meses pelo menos eu fiquei com aquela menina mas ele passou um ano não ficou com aquela menina filho iludiu o cara foda né aqui no brasil já levei fora de duas meninas mano já levei fora de duas meninas quando eu cheguei porque eu pedi elas em namoro porque eu não sabia como é que funcionava aqui entendeu eu pedi em namoro aí claro era claro que não eu falei porra ficha assim é eu já sabia que eu era feio entendeu mano mas assim velho pra me botar assim ó de primeiro falei porra velho suma merda irmão desse negócio dessa cultura aqui eu gosto mais do brasil mano pode crer filho o brasil é o meu país nesse sentido porque eu gosto mais nesse negócio de ficar namoro entendeu depois casar esse negócio de namorar de primeira eu não gosto não eu já falo não não gosto não é melhor ficar e depois namorar vamos ver o que o que vai dar né aí filhão se você é pre-boy tipo que fica com uma menina a noite seguinte você quer ficar com outro no meu país já não funciona cara ou você sai como mentiroso eu nunca fui mentiroso não não vou falar para vocês que eu já pedi em namoro umas meninas que eu não gostava só pra ficar eu nunca fiz isso não é tô te falando eu sou gentil sabe como é que é quem me com é já sabe que eu não falha nunca falha isso número quatro para terminar né ai tô meio cansado aqui velho número quatro até me sim com certeza você já pensou nisso dois homens se beijando dentro do ônibus ixi maria isso nem nem quero nem pensar o que ia acontecer se fosse no meu país nem quero nem pensar não sei não velho o povo aceitar mais duas meninas beijando na rua também não na verdade né e em vez de dois homens não sei porque na verdade eu sei porque só que não vou falar lá do 2000 não uma menina e um menino beijando na rua já é esquisito o povo já ficava nem assim imagina agora dois homens se beijando não já da pt pode até morrer filho lá o casamento não é nem um casamento mulher homem não o casamento de homem e mulher não é liberado entendeu homem homem mulher com mulher não é liberado aí é por isso também tudo isso já basta muito e aí galera eu já me acostumei já me adaptei com a cultura do Brasil três anos que eu tô aqui já já me acostumei e com tudo isso que eu já tive que eu já falei até eu tava pensando em fazer uma tatuagem é minha mãe vai me matar mas já tô pensando mas só que a cor a cor não tá ajudando muito não também né faz uma tatuagem aqui acho que nem nem parede verdade não uma tatuagem mas vamos ver mais pra frente né e aí galera se você gostar desse vídeo então já deixa o like também se inscreve no canal por favor me fala o que você achou mais esquisito da cultura do meu país e do Brasil na verdade não do Brasil com certeza para você não vai ser esquisito não vai ficar esquisito mas do meu país o que você acha achou mais esquisito já fala nos comentários e também não esquece não deixar o like se inscreve no canal falou gente